E aí, meus jovens, tudo certo? Hoje vamos começar um projeto novo. É um projeto que é a rádio da Liga das Lendas, né? O famoso League of Legends. Então, se eu mudar de tela aqui, vocês vão ver o protótipo. Esse protótipo aqui é um desafio da Codelândia, é o desafio 23. Ele é um site bem simples. Ele tem um header, vai ter um main content aqui, e um footer de navegação aqui, né? Pra simular um play de música, né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do Figma, então, pra vocês poderem acessar esse protótipo, obviamente, se quiserem codificar. Também o link do repositório do GitHub, então, eu já enviei aqui um repositório com a configuração inicial, que já tem todos esses baixados, já tem a fonte, porque é uma fonte que não tem no Google Fonts, então, eu tive que achar ela aqui na internet, garimpar na internet e achar. Vai ser usada a fonte médium regular. Tem a parte do script, aqui já tem o script inicial, que é a parte do SVG, então, você não consegue, obviamente, carregar SVG direto numa tag imagem, quer dizer, você até pode, mas não dá, porque ele não renderiza direito o SVG, então, foi inserido um script. E tem também a parte styles, que a parte styles aqui tá a parte do SAS, que é, obviamente, a nossa folha de estilo, e, obviamente, o index.html, que não é bem simples, só com body e o head. Obviamente, esse código aqui vai ser feito em live, então, se vocês acessarem a branch master, ele não vai estar mais desse jeito, mas eu já queria uma branch aqui chamada initial, que vai estar essa configuração inicial, tipo zerada, só o início mesmo. Então, é isso. Espero que vocês curtam o vídeo aí, e bora rodar, meus jovens. Tá, deixa eu pegar aqui, então, aqui, a cor primária. Provavelmente, isso aqui é um branco-branco, né? Deixa eu ver. Não, não é um branco-branco-branco. Cara, eu gosto de tirar daqui, tá? Eu sei que tem ali o design system, mas eu prefiro pegar daqui direto, porque, às vezes, esquecem, enfim. Aí, eu tiro direto daqui. Essa cor aqui, eu vou chamar de background. Essa cor do fundo, né? Então, eu vou chamar de background. Beleza. Essa cor aqui, é a mesma cor, hein? Caralho, isso aqui tá a mesma cor? Ok. Aqui, isso aqui, essa cor meio neonzada aqui, né? Cara, eu não sei se eu chamo isso aqui de secundário. Vamos chamar de secundário, por exemplo. Eu acho isso aqui é mais uma cor de link, tá? Deixa eu ver aqui, hein? Vamos lá. Tem algum link aqui, hein? Deixa eu ver. Aqui, ele usa o quê, né? Aqui, ele tacou um linear, cara, na borda. Aí, me lascou, né? É, aí, o cara me lascou, tacou um linear na borda. Beleza. Aqui, é... Ah, o dos SV já não precisa, né? Eu já extrai eles com essa cor, já, né? Que é a cor primária aqui, né? E aqui tá esse linear, beleza? Aqui tá esse C0, C0. Aqui tá o C0, C0. Ah, e aqui tem uma outra corzinha, né? Aqui tá uma outra corzinha. Vamos chamar de tertiary. Tertiary. Ok, ok. Aqui, é aquela mesma cor daquele neon ali, né? Caralho, como que tá brilhando esse negócio aqui, né? Beleza. Aqui é o F1 ali. Tem essa cor aqui, a mesma cor de background, né? Aqui é a primária, e aqui é essa mesma cor de background. Então, essa cor de background aqui, esse roxo aqui, é... Caralho, parece diferente. Ah, beleza. E esse cara, o que que é? É um logo esse cara aqui? Não é um texto, é um texto, né? Tá. E esse texto aqui tá no F1, F0, F0, né? Então, acho que é isso de cor, galera. Bem simples, bem simples. Deixa eu ver se tá funcionando as cores aqui. Deixa eu testar. Deixa eu pegar aqui. Vamos testar aqui. Deixa eu ver. Eu vou botar isso aqui no P. Aqui eu vou botar um Strong, só pra testar. Um Strong. Oi! E aqui eu vou botar dentro do... Oi! H2 aqui. Um H2. Só pra ver se tá funcionando. Aí, aqui eu vou falar que o meu H2, ele vai ter um Color, um Var, Third Area. E o meu Strong, eu vou botar um Color, Var, Secondary. Aí, eu tenho que ativar o Live Receiver aqui, né? Ah, uma coisa que eu não expliquei, tá? Quando vocês forem rodar aqui, ó, eu já startei, né? Porque ele já tá monitorando. Mas pro SAS funcionar, vocês vão ter que startar aqui, ó. Vocês vão ter que ter um pacote. Um pacote aqui no Visual Studio, que se chama SAS, alguma coisa. Eu não lembro qual que é o nome. É esse aqui. Vocês vão precisar ter esse pacote, Live SAS Compiler. E pra poder gerar o CSS aqui, né? Senão não vai funcionar. Então, vamos supor que eu vou apagar aqui, ó. Vou apagar pra ver como que funciona aqui, pra mostrar pra vocês. Deixa eu desabilitar ele aqui. Então, quando eu, ó, vou ativar o Watch SAS aqui, ele vai ficar monitorando os arquivos SAS desse projeto aqui, né? Quando ele startar aqui, ó, ele vai gerar o Map do CSS, né? Porque o SAS, nada mais, nada menos, é um pré-compilador CSS, né? Então, ele vai transpilar esse código em CSS. É basicamente isso que ele vai fazer. Então, vocês vão ter que ter essa extensão, né? Deixa eu ver aqui. Ah, e agora, pra mim, rodar o HTML, tem uma outra extensão, que é o Live Server, né? Que dê ali muito hora um HTML aqui, ó. Daí a gente faz funfá aqui, ó. Tem umas cores, hein? Pegou o Terciari, o... Aquela cor, sei lá, esse cianic da secundária, e o... E o primário, né? Que é aquela cor C0, C0, acho que é. Eu vou apagar isso aqui tudo. Vou apagar tudo isso aqui. E agora... E agora eu vou extrair o nosso header da aplicação. Eu não preciso desse... Desse estilo aqui. O que que eu vou ter na aplicação aqui? O que que eu vou ter? Eu vou ter uma tag header aqui. Aonde este header vai ter o quê aqui? Cara, ele vai ter uma nave, com uma OL, Onde vão ter três LIs. Que é essa navegação aqui. O primeiro vai estar início. Outro, buscar. Obviamente, esses LIs são navegações, né? Então, vamos botar links aqui, né? Eu sei que não vai ter links aqui, mas vamos fazer a semana correta, né? E aqui a gente bota um href pra home mesmo. Então, o primeiro vai ser início. O segundo, buscar. E o terceiro, suas bibliotecas aqui. Aí, aqui do lado do nosso nave, A gente vai ter um H1, Escrito Music Legends. E aqui no cantinho, Aqui no cantinho, dentro do Majib, pode ser? A gente vai ter o nome do usuário. Então, no Strong, pode ser? Vou botar meu usuário aqui. Leo Vargas. Leo Vargas. E aí, dentro do Majib, Eu vou botar uma imagem. Aqui, eu vou pegar meu avatar do... Do GitHub, tá? Então, aqui. Leonardo Vargas.png. Opa! .png. Aqui, ó. Deixa eu pegar o outro link, fica mais bonito. Esse aqui. Leo Vargas.png. Avatar do usuário. Beleza. Se carregar aqui, ó. Tá bonito, né? Tá bonito. Já tá bem organizado, já. Ah, eu vou... Não vou preencher outras seções aqui agora, Mas eu vou só botar um esqueleto delas, Pra gente poder... Ver eles em tela aqui, né? Então, eu vou botar uma main. Vou chamar de main aqui, só pra poder ver. E aqui, eu vou colocar um footer. Eu vou chamar de footer também. Só pra gente poder ver... Ver em tela, né? Então, beleza. Deixa eu abrir o global aqui. Aí, aqui agora, eu vou apagar isso aqui que eu criei, né? No global, só vai ficar a configuração geral aqui, né? Que é essa parte do mid aqui, a fonte, as cores e o reset. Aí, eu vou criar um arquivo novo, que daí eu vou chamar de main. New file.main.sus. Aí, esse cara, por exemplo, vai ter o nosso body aqui, ó. Eu vou tacar aqui um background. Levar um background nele aqui. Beleza. Eu vou precisar importar ele aqui. Então, eu vou dar um arroba import. E aqui, ponto barra. Mensas. Mas funcionou. Bravo, guarda de carro aí, cara. Obrigado. Beleza. O que que eu vou fazer nesse cara aqui? Eu vou. Eu vou. Eu vou pegar meu body aqui agora. E eu vou colocar uma classe aqui, né? Vou botar dentro de uma div aqui. Eu não gosto nunca de jogar direto do body aqui. Aí, eu vou chamar de epic. Aí, dentro do meu app, eu vou colocar um display flex. Flex direction column. Quero botar um elemento embaixo do outro. Align height stretch. Eu quero que ele se estique em tela. Aqui, eu vou mandar ele ocupar 100% da visão do usuário. E o mei, um... E o height, né? Vou botar 100% da visualização do viewport aqui, né? Do view height, na verdade, né? Então, o elemento vai ocupar 100% aqui, né? Deixa eu colocar um background blue aqui. Dá pra poder ver. Tá, por que que ele não reconheceu a classe epic? Ué, ele parou de monitorar aqui os arquivos? Ué. Ok. Ok, 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 ok. Não sei por que ele parou de monitorar aqui. Cara, acho que eu vou usar CSS mesmo. Senão, ele não vai conseguir... Eu vou ver o que tá bugando essa extensão. Tá, vamos mudar pra CSS aqui, então. Deixa eu remover esses arquivos aqui. Ai. Porque o negócio tá bugado, hein? Aqui tem que botar a extensão, acho que não tem? Ou funciona igual? Eu acho que agora eu tenho que botar o header, né? Agora pegou. Ó, agora se eu mudar aqui, vai funcionar. Ah, agora tá funcionando, porque é CSS normal, né? Agora tá funcionando. Então, vamos remover os CSS aqui. Ó, obviamente pra essas coisas não vai funcionar aqui, né? Aqui tem que botar... Botão hover. Ó, tipo, aqui também não vai funcionar isso aqui, né? Bim, 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 bim. Deixa eu arrumar isso aqui. Tem que remover isso aqui. Esse é a create number. E foi. Beleza. Então tá, vamos dar sequência aqui agora. Dar sequência. Eu criei meu app, então, que tá encapsulando aqui o nosso header, nosso footer e nosso main. Eu mandei ele ocupar 100% do view range aqui, né? Então ele tá ocupando isso aqui. Talvez não precise nem esse min aqui, deixa eu ver. É, não precise nem esse min. Tinha botado o min porque eu achei que tava bugando. Tá funcionando igual. Eu botei esse black só pra ele saber se ele tá pegando 100% mesmo. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar dentro do meu app, antes de criar o nosso main, né? Eu vou mandar ele ocupar um flex zoom, que ele vai tentar ocupar 100% da região aqui, ó. Que obviamente esses caras aqui, eles vão tá fixos, eles vão ter uma altura e largura fixa aqui, né? Mas esse cara, ele vai sobrar, vai ocupar o que sobrar da tela, né? Esse, o view content, né? O main. Então, eu vou colocar um flex zoom aqui, ó. Aí ele vai jogar o footer lá pra baixo agora, ó. O footer tá lá embaixo. Só pra ele poder ver o footer em tela também, eu vou colocar um background nele aqui. Só pra gente saber onde que ele tá aqui na tela. Vou botar um background azul aqui, hein? Beleza, olha, tá lá embaixo. Ok, ok, ok. E aí, vamos criar um novo arquivo aqui, né? Chamado header. Já fiz o nosso header aqui agora. Ok. Deixa eu deixar só o index e o header aberto aqui. O que que tem aqui dentro do header? O que que tem dentro do header? A gente vai ter uma navegação aqui. Então, eu vou colocar um class, vou chamar de navigation. navigation. Beleza. Beleza. Aí a gente vai ter um h1 que pode ficar normal aqui. E aqui eu vou chamar de user, que é a parte do usuário. Então, então, o nosso header aqui, ele vai ser um display flex. Flex. Align item center. Vou alinhar eles aqui na vertical. E vou espaçar eles. Vou botar um specify content space between. O que que vai fazer o space between? O space between, deixa eu fazer um pouquinho diferente isso aqui, eu acho, galera. Vocês poderem ver um pouquinho melhor. Eu vou jogar assim, ó. Aqui a gente só tá utilizando o header, né? Então, o header fica aqui em cima e o código fica aqui embaixo. O que que vai acontecer com o space between? Navegação vai ficar aqui na esquerda. O nosso h1, que é o nosso título, vai ficar no meio. E o usuário vai lá pra direita. Então, salvando aqui. Não mudou. Por que? Não sei. Porque falta importar o header, né? Se eu não importar, não sou só. Só tem que importar aqui o header. Aí. Agora foi. E o que que fez o align at center? Centralizou eles aqui, ó. Então, se eu tirar o center. Se eu tirar o center daqui, ó. É o que faz isso, ó. Vai jogar, tipo, navegação lá pra cima. O h1 também. E, obviamente, a foto ocupa 100%. Então, eles vão se centralizar conforme o item maior aqui. Aqui eu fiz uma cagadinha, tá? Eu fiz uma cagadinha. Por quê? Eu vou ter que encapsular eles numa div. Porque eu vou ter isso aqui, ó. Esse alinhamento aqui. Então, eu vou ter que botar um margem alto e um máximo de largura pra eles, pra poder funcionar. Então, aqui dentro do nosso header, que eu vou ter que aumentar pra gente poder ver. Eu vou recortar tudo isso aqui. Vou colocar uma div. E aqui eu vou colocar uma class chamada header content. Que é o nosso... O content do header. Então, quem vai ter isso aqui vai ser esse header content. Gente, o que vai ser o header aqui, galera? O header, ele vai ser só um display flex. Por quê que eu vou botar flex? Porque eu vou precisar usar um margem alto aqui, pra poder centralizar o meio. Seria só isso? Vai ser só um display flex? E aí, esse cara aqui, ó. A gente vai botar um margem alto nele. Um margem alto pra ele poder ir para o meio. Então, margem alto na esquerda e na direita. E aqui, ó. Eu vou colocar um max switch de, sei lá, 900px. Só pra gente poder ver, né? E também pedir pra ele ocupar 100%. Por que 100%? Se for menor que isso, ele continua tentando ocupar 100% da tela, sabe? Então, é uma setezinha aqui. E aqui eu vou botar um background azul, só pra gente poder ver aqui. Ó, centralizou. Entendeu? Por isso que tem aquele margem alto. Você consegue centralizar ele em tela. Obviamente, se eu estou aumentando aqui, né? Ele vai aumentar o tamanho da largura aqui. Acho que você tem que botar um i100% se não vai funcionar. Tá. Tá, tá, tá. Cara, hoje tá... Essas coisas não estão... Não estão funcionando do jeito... É. Eu achei que não estava funcionando, tá? É que pra mim parece que o 1000px era maior que aquilo. Mas beleza. Deixa eu pegar aqui o tamanho desse negócio aqui. Que aqui vai ser um... Um parto, né? Vou fazer assim, ó. Eu vou pegar o tamanho desse cara aqui. Que é 1920. E vou tirar essas margens laterais aqui, ó. 241. 1920. Menos 241. E no outro lado deve ser 241 também, né? É. Vou botar 240 aqui. 240. É... Vezes 2. 144. Então aqui... Opa! É. 144.0. É esse aqui o tamanho do nosso view content aqui, então. Vai ter esse tamanho máximo. Então se for uma tela muito maior que isso, né? Vai ficar essas bordas laterais aqui. Eu vou tirar esse background azul feião aqui. Deixa eu estilizar outras coisas aqui, então. Vou pegar o nosso navigation aqui. O que que vai ter no nosso navigation? Ele também vai ser um display plex. AlignItemCenter também. Aqui eu vou botar um columnGap. Que é pra poder afastar cada item. Então o columnGap dele aqui é de 56 pixels. 56 pixels. Eu vou tirar a utilização da lista aqui, né? Então eu vou botar um listStyleNone. Beleza. Eu acho que é isso. Aí, agora dentro do nosso ali, nosso A, né? Vou colocar um fontStyle de 18 pixels. Então 1.25Rain. Um lineHate de 20 pixels. 1.25Rain. O fontWate é regular. Então já é por default. O color também é o C0, C0, que é o nosso primário. E eu acho que é isso, hein? Deixa eu ver. Acho que é isso. Beleza. O nosso H1 aqui agora. Então dentro do headerContent, o nosso H1. Pra eu selecionar o H1 direto, né? O que que vai ser o nosso H1 aqui? Vai ser um fontStyle de 52 pixels. Então 2Rain. Vai ter um lineHate de 37. Eu vou anular pra 38. Então vai ser 2 pontos... Seria 5, 3, 7, 5Rain. O fontWate é médium. Então fontWate médium, que é o 500. E aqui, pra deixar o texto em caixa alta, né? A gente vai botar um TextTransform uppercase aqui. Pra ele ficar todo em caixa alta. Beleza. E aqui no cantinho, aqui no cantinho, a gente vai ter nosso User aqui, né? Nosso User vai ser o quê? Vai ser um DisplayPlex. AlignItemCenter também. Pra centralizar aqui o texto e a imagem. O Gap aqui, 16Pixels. Então, o nosso ColumnGap aqui, 16Pixels. Beleza. Aí, o nosso Strong aqui. O nosso Strong. Ele vai ter um FontSize de 18Pixels. Então, o FontSize de 1.25Rain. Um LineRate de 20Pixels. A mesma coisa ali, né? Basicamente, esse aqui é igual. É igual. Dá pra aproveitar? Dá pra aproveitar, né? Só o FontWate é diferente, eu acho. Não, é um regular, hein? Dá pra aproveitar. Dá pra aproveitar, sim. Dá pra botar aqui uma vírgula. A gente reaproveita. É o mesmo. É igualzinho, hein? Deixa eu ver. Só pra confirmar mesmo. 18,20 e 400, né? 18,20 e 400. Beleza. Dá pra aproveitar. Dá pra reaproveitar. Só que como eu usei um Strong aqui. Ele vai botar um peso na fonte. Então, eu vou mudar esse cara pra um Spam. Aí, ele não vai ter peso. Porque o Strong, ele vai vir com peso na fonte, né? Vai vir com um Spam. 28,700. Então, a gente não coloca esse cara aí. Beleza, beleza. Aqui, eu vou botar uma outra classe. Só pra... Ficar um pouquinho mais organizado aqui. Pra imagem. Eu vou botar User Avatar aqui. Aí, dentro do nosso User Avatar. O que vai ser esse cara? Vai ter um Witch de 48PX. Uma altura de 48PX. Um Border Range de 50%. Pra ficar arredondado, né? Arredondado. Beleza. Por hora, eu vou botar um Border de 1PX. Solid. Porque eu vou ter que ver como faz o Krega Gentry. Solid. Var. A gente bota o nosso Secundário, né? Que é aquela cor meio... De Neon ali, né? Só pra ele poder ver em tela por hora. Beleza, acho que é isso. E aí, pra imagem. A imagem, caso ela não seja quadrada. Obviamente, ele vai mandar ocupar 100% da altura. E 100% da largura. Só que, obviamente, se não for uma imagem quadrada. Ela vai ficar achatada. Porque não vai respeitar essa resolução aqui. Aí, a gente coloca um Object Fit aqui. Cover. Pra fazer o Cover. Ele vai tentar pegar 100% da altura. Ou 100% da largura. O que ele pegar 100%. E caso estourar, ele vai cortar a imagem. Então, vai ficar bonitinho ali. Eu vou tentar pegar uma outra imagem. Pra mostrar pra vocês o que faz isso. Obviamente, a do GitHub é quadrada. Ela já é quadrada, né? Então, aqui não ia ter treta. Mas, se pegar uma imagem que não é quadrada. Vai dar ruim. Se eu salvar aqui. Vou salvar aqui. Vamos ver como que tá ficando. Ó. Tá ficando bonitinho, hein? Só deu ruim na imagem, né? Por quê? Não sei. Deixa eu ver. Eu postei errado aqui. Ok. 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 Ah, eu tenho que tacar um Border Race ali. Mas, assim, não dá boa. Aí. Agora ficou redondinho. O que que faltou aqui, né? Faltou um Pad, né? Faltou um Pad. Tem um Pad de 26. Aí, esse Pad, eu vou colocar aqui. Ou posso colocar aqui. Deixa eu ver. Vou colocar aqui. Vou colocar uma Cipé de 26 aqui. Meu amigo, tá caindo um chuvão aqui, hein? Imagina, ela tá aberta. Salvei. Foi. Tá lá. Tá lá. Cipé de ativo aqui no nosso menuzito aqui. Então, aqui, ó. Vou selecionar esse carro. Vou jogar aqui pra baixo. E aqui, eu tenho que saber. Quando a minha LI tiver a classe Active, eu vou aplicar um estilo aqui dentro do... Da LI, pode ser, né? Dentro da LI mesmo. Deixa eu testar aqui. Vamos ver se tá funcionando isso aqui. Vamos botar um Background Blue. Só pra gente saber. E aí, aqui, eu vou ativar essa aqui, né? Então, um Active. Vou tentar colocar um Active aqui. Aí, foi. Mudou lá, né? Como que deve fazer esse cara aqui? Eu acho que eu vou fazer com o Before, tá? Vou fazer com o Before. Então. Então. Quando a LI estiver Active, eu vou querer colocar uma classe. Um seletor aqui, Before. Ele vai ter um Content vazio. Não vai ter nada. Ele vai ser Position Absolute. Aqui. Aqui eu vou botar um Bottom 0 e um Left 0 por hora. O Background é aquele azulzinho ali, né? O secundário. Vai ter uma largura de 100% do Pi. E uma altura de 2PX. Por enquanto. Pra poder funcionar isso aqui, a gente vai ter que colocar no LI. Falar que ele é relativo. Senão, esse Absolute não funciona. Quer dizer, funciona. Só que ele vai pegar do Body, né? Ele tem que falar que é pra pegar o Absolute do LI. Então, aqui a gente tem que botar um Positive Relativo. Senão, não dá certo. Deixa eu ver o que aconteceu aqui já. Ó, tá lá já. Só que ele vai ter que botar um Bottom negativo, né? Pra poder fazer que ele desça. Ou a gente faz um Transform. Cara, acho que a gente pode usar um Transform aqui, no caso. A gente pode deixar o Bottom zero. Só que, ó. A gente vai tacar um Transform. Um Transform. Um Translation no eixo Y. Que é o eixo aqui da... Vertical, né? A gente precisa querer desça 6. Então, a gente bota menos 6PX aqui, ó. Que é essa de... Opa, ele subiu, hein? É mais, hein? É mais? Eu me confundi nos eixos aqui, hein? É mais? É tá. É mais. É mais 6PX. Ignore o menos 6. É mais. Que é essa distância que eu peguei aqui, tá? Então, ele tá pegando o Bottom. Ele vai... Tá com uma origem aqui, né? Zero. E a gente faz um Translate pra baixo aqui de 6PX. Tá certo, tá certo, certo. O eixo do navegador, o Y... Os números positivos são pra baixo. E os negativos são pra cima, tá? É, que é o contrário do plano que eu estou dizendo da matemática, né? Da matemática, os positivos são pra cima. Os negativos são pra baixo. Ok. Deixa eu só... Vou jogar esses caras aqui pra cima. E deixa eu ver se isso aqui é 2PX mesmo. É 2PX, eu achei que ia ser 1. Ah, fala dele. Aqui... Aqui, ó. Vamos testar, vamos ver se tá mudando aqui. Quem sabe ele faz outras páginas depois. Só pra brincar aqui. Mas por hora ele vai ficar ativo aqui nas suas bibliotecas. Então, deixa eu deixar ativo aqui. Beleza, beleza, beleza. Aqui desse header é isso, né? Quer dizer... Tem isso aqui, né? Que eu quero ver que eu vou fazer esse negócio aqui, hein? Eu consigo tacar um linear, não? Ah, mas é um linear com a minha... Não, muda a cor aqui, hein? Deixa eu ver se eu copiar isso aqui que faz esse negócio aqui. O que ele copiou aqui? Ah, ele já me gerou um back... Ah, brabo aqui, ó. Ah, aí sim, hein? Aí sim, hein? Eu pensei que ia precisar pensar aqui, mas ele já me... O Figma já me ajudou aqui, já usou aquele border image source. É, porque eu tipo... Até onde eu sei, o border normal, ele não suporta linear gradiente. Só suporte, tipo, hexadecimal, né? Ou RGBA, enfim. O linear gradiente ele não tem suporte. Aí ele usou o background image. Brabo, brabo. Vamos ver se deu boa. É, mas ele não deu boa, hein? É, meu. Ele não deu boa. Aí trouxe louco. Aí trouxe louco, hein? Tem que ter alguma propriedade a mais pra poder usar esse cara? Hum. Hum. Tá. Porém, isso aqui tá na imagem, hein? Deixa eu ver isso aqui. Border, color, linear, gradient. Gradient, borders, inccessive. Ó, deixa eu ver o que ele fez aqui. Nesse aqui, ó. A gente precisa arredondar as borders aqui, ó. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Não é que ele tacou um background aqui, cara? Eu acho que ele tá certo. Esse background image não funciona pra... Pra cantos arredondados, cara. Cara, vou ter que fazer isso, hein? Vou ter que fazer isso. Vou ter que fazer isso e tacar um pad, tá ligado? Ó, quer ver? Vou ocultar a imagem aqui. O que eu vou fazer? Vou ter que mudar isso aqui para um background. Aí eu removo isso aqui. Então vai ficar um background com aquela cor. Aqui eu salvo, né? Ó, tá o background com essa cor. O que eu vou fazer aqui? Eu vou renderizar a imagem de volta. Beleza? A imagem sobreposta aqui. E pra poder fazer que apareça aquela bordinha, a gente tá com um padding aqui, ó. Então a gente bota um padding de 2px. Aí faz a borda, ó. Não é gambiarra, né? Mas é que o cara me meteu um border... Um border com gradiente. Aí não tem como, né? É, eu só mudei o... O border por um background, cara. Um border por um background. Beleza. Beleza, 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 beleza. Aqui foi, então. Easy peasy. Demon's Quiz. Vamos pra nosso main aqui, né? O nosso main, o nosso main. Esse aqui eu posso fechar. Esse aqui também, esse aqui também. Opa, esse aqui não. Esse aqui deixa aberto. E agora o nosso main. O que que tem aqui dentro do main, galera? O que que tem dentro do main? Aqui vai ter uma imagem. Peraí, eu vou ter que colocar isso aqui dentro do MyDiv também, né? Beleza. Vou ter que colocar dentro do MyDiv. Aqui eu vou ter uma imagem. O src dela vai ser barra assets. Logo PNG, que é o logo do Luol aqui, né? Nós vamos ter aqui um texto. Que eu vou colocar dentro... Aqui pode ser um strong, né? Write games. Write games. E aqui... Aqui a gente vai ter o MyDiv. E vai ter um botãozito. Com uma imagensita. Que aqui é dentro do assets. Icons. E aqui é o chevron. Left. Beleza? Ok. Aqui é do tipo... Botão. Botão. A gente vai ter o outro, que é o write. Que é o write. E aqui a gente vai ter... Esse controlador aqui, né? Por hora, esse controlador eu vou colocar dentro de um spam, né? Dentro de um spam. Deixando assim. Eu só tenho que me lembrar aqui do SVG Injection. Que eu apaguei o código e não lembro como que eu uso aqui, tá? Deixa eu me lembrar como que eu uso aqui. Eu tenho que botar isso aqui, ó. Pra poder usar o SVG. Então aqui eu seleciono o alt. Aqui. Icone seta para... Para... Direita. Faltou o acento, né? Ai! Icone seta para... Pata. Para... Esquerda. Aqui tem que botar o acento, né? Ok. Ok, ok, ok. É isso aí, né? Aqui, ó. Ah, faltou aqui, né? O logo... Do... Da Liga das Lendas, né? Liga das Lendas. Famoso League of Legends. Aí, ó. Pog, né? Já tá... Já tá bem bonito, já. Bom, 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 bom. Aí... Hum... Aqui eu me... Me embananei, hein? Eu chamei de main, né? Pra... Tal... Configuração em geral, mas a gente vai ter que reaproveitar esse nome main aqui, né? Porque aqui é a minha main. Então, eu vou chamar de app aqui, tá? Eu vou chamar de app. Então, aqui a gente chama de app. Aí, eu já vou pegar o da main aqui também. Vou botar o da main. É, aqui a gente criou um novo arquivo. Main.srs. O que que vai ser o nosso main, galera? O que que vai ser o nosso main? Se eu não me engano, eu já tinha colocado um esboço dele aqui, né? É um flex zoom, né? Então, isso aqui eu posso apagar. Posso apagar. Aqui vai ter o flex zoom. E aqui, e aqui, guys. A gente vai ter um background image. Que é a nossa imagem, né? Onde que tá essa imagem? Tá dentro de assets. Background. PNG. Aqui eu quero que essa imagem... O que aconteça com ela? Eu quero que... A posição dela seja... Center ali dela. O background repeat aqui. Eu quero que ela não se repita. Então, no repeat. E o background size, eu quero que ela seja cover. Aqui é o mesmo conceito do beatpeach. É aquele negócio de cortar a imagem, né? Se você pegar 100% e a altura extrapolar, ela vai cortar a altura. Se você pegar 100% da altura e extrapolar a largura, vai cortar a largura. Então, vai ficar bonitinha. A imagem não fica esticada. Ok. Então, você pegou a parte aqui da... Da... Da imagem, né? Agora, eu coloquei uma div aqui. Por que eu coloquei essa div? Porque essa div aqui, jovens... Vai se aplicar o mesmo conceito desse header content aqui. Antes de fazer o... O esqueleto ali, né? Então, aqui eu também vou ter... Uma... Um main content. Aí, esse main content vai ser... Basicamente... Essa estrutura aqui, né? Só assim o pad. Essa estrutura aqui. Então, aqui o nosso main content vai ser desse jeito. Desse jeito. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Desse jeito. Deixa eu pensar aqui no negócio. Ok. Eu vou só mudar aqui. Eu vou usar um alto e um zero aqui. Eu já explico por que que eu vou fazer isso. Beleza. E aqui faltou um display flats. É isso aí pra nós estar... Ah, e tomou spoiler aqui, né? E tomou spoiler. Beleza. Centralizou bonitinho aqui, ó. Já tá... Já tá bonitinho. Por que que eu botei esse margem alto aqui, ó? Aqui vai pegar top. Left e right, né? Deixa eu botar um background que eu potei ver. Aqui, ó. Centralizou, né? Então, esse aqui é o top. Se eu zerar esse aqui, ele vai subir lá pra cima. Então, aqui zerou. Jogou pra baixo. E aqui zero. Por que que eu botei esse zero? Porque eu vou tacar um padding. Por que um padding? Porque é esse espaçamento aqui, ó. Aí eu quero que aqui seja a partir de um padding. É um padding de muitos pixels, né? 228. Então, aqui a gente bota um padding, bota, né? De 228 px. Beleza, beleza, beleza. Vamos ver se dá boa. E, ó. Bote, né? Aqui não pode remover, então. Aqui eu vi que ficou o background do lado, né? Deixa eu remover aqui. Onde que eu toquei esse black? Não lembro. Aqui não é, P? Aqui, ó. Deixa eu remover. Ah, agora pegou uma cor bonitinha, né? Top, né? Ah, ok, ok, ok. Ok, ok. Deixa eu fechar esses aqui. Agora a gente só deixa o da main aberto. Porque é só isso que a gente vai atuar. O que que vai acontecer aqui dentro da main? Aqui também vai ser um display flex. Flex direction call. Vou botar um item embaixo do outro. Aqui a gente vai ter um row gap. Que é o espaçamento entre as linhas. Deixa eu ver se é um padrão aqui. Tá. Não tá padronizado. Então eu não vou usar um row gap aqui. Não vou usar um row gap. Deixa eu ver se é só o flex direction call. Aí, aí. Essa nossa logo aqui, né? Deixa eu ver. Eu boto um class logo aqui. Vou botar um class. Um class logo aqui. Logo. Então aqui a gente vai atuar no logo. O que que é o logo aqui? Um width de 250 px. E uma altura alta. Só isso. Aí. Nosso strong aqui. Nosso strong vai ter Um ponto size de 24 px. Um ponto 5 RAM. Online rate de 27. Eu vou mandar pra 28. Então um ponto 75 RAM. Um ponto weight médium. Então aqui. O ponto weight é médium. É 500. O color. Ih, foi pra onde aqui? Ok. O color é o C0, C0. É o primário. Então tá de buenas. E aqui, pra deixar o texto maior também. Um text transformer. Opa. Text transformer. Rupert case. Agora. Pra fazer aquele espaçamento aqui, galera. Eu vou usar o margin do strong aqui. Então eu vou botar 24 em cima. 0 nos laterais. E no bottom. 32. 32 px. Beleza. Aqui também eu vou botar uma classe. Vou chamar de control. Que é o controle aqui, né? Que é o controle. Aqui eu copio. Aqui a gente bota ponto control. Opa. Ponto control. Aqui, display flex. Align item center. Aqui vai ter um column gap, então. 18 pixels. Column gap 18 pixels. Que é afastar os botões. O span. Aquele afastamento. E eu acho que é isso, hein? É isso. Agora. Dentro do control aqui, né? O meu botão. Meu botão vai ter um wish de 40 px. Uma altura de 40 px. Um border radius de 50% para deixar ele redondo. Um background aqui. É esse. F1, F1 aqui, né? Então, aqui é o background var tertiary, né? É tertiary? Deixa eu ver aqui. Tertiary, né? Tertiary. Ok. Ok. E aqui? A gente bota display flex. Por quê? Porque eu quero que essa imagem fique bem ao meio. Então, aqui, quando estiver no botão, eu vou pegar o meu SVG e vou botar o margem alto. Aí, ele fica bem no meio. Aí, eu vou aproveitar e já pegar a altura e largura do botão, do SVG, né? Nossa, ele é bem pequeno, hein? Aqui, eu vou botar 5 px. E eu boto uma altura alta. E o color. O color já veio com esse color, né? Quando eu exportei. Ah, não. Beleza. E aqui, quando ele estiver desabilitado, tá vendo que ele tem uma opacidade? Ou não? Ah, ele, na verdade, é só outra cor, né? Tá. E aí, quando o botão for disable, eu quero que o background dele seja o var primário. Então, vamos botar esse aqui primeiro como desabilitado, pra poder testar depois. Ok. Do botão é isso. E falta estilizar o spam. Então, aqui dentro do control, vamos copiar esse aqui também. E aqui falta o spam. O spam é bem simples. É. Um ponto size de 24. Então, um ponto... Ui. Um ponto size. Um ponto 5, né? Line rate 28 também. Um ponto 75, né? Point weight regular. Color primário. É isso aí. É isso. Se os deuses do sucesso permitirem, isso aqui ia ficar igual ao Stereo. Não esqueci de nada, hein? Vamos ver? Brawl. Deu algum ruim aqui com o SVG, né? Ah. O que aconteceu com o SVG aqui? Ele tá aqui, hein? Só que... Alguma coisa trollou, né? É. Esse 5PX, né, cara? Eu achei que 5PX é muito pequeno, hein? Eu acho que 5PX é muito pequeno. Deixa eu ver. É. Não sei por que ele tá pegando uma solução zoada lá, cara. Mas tem que ser tipo uns... 22. Eu acho que 22 tá legal. 24 pra ficar... Não, 22. 22. 22. 22PX líquido aqui, hein? É. Mas daí o outro deu ruim lá, hein? O que aconteceu com o right? Não. É o left que não tá carregando, né? Ah. Será que é a cor dele? Ah. Tem que tacar um color aqui, né? Deixa eu ver aqui. Vamos tacar um fio aqui? Vamos botar um blue. Vamos ver se carrega. Tá, mas daí... Aqui o que que é? O stroke, será? Eu acho que é o stroke do path, hein? Porque isso aqui é uma linha. Então, path. Então, aqui tem que ser o stroke. Deixa eu ver aqui, hein? Vou botar um pink. Pra eu testar. É. É isso aí. Então, aqui a gente tem que botar a cor de background, né? Então, var. Peguei errado. Aí. Blackboard. Ah, agora foi, hein? Eu vou explicando. O fio do SVG é o preenchimento do SVG. Obviamente, esse SVG aqui, ele tem uma região aqui, né, galera? Deixa eu dar um zoom aqui pra mostrar pra vocês. Aqui ele tem uma região, então, ó. Tipo, é a região do quadrado ali. Então, o fio é o preenchimento. Eu tive que usar o path, que é onde que tá sendo desenhada essa linha, sabe? Então, daqui tem a probabilidade de stroke. Acho que é stroke, né? É stroke. Que aí tu consegue trabalhar com uma cor. Então, eu botei essa... A cor do background, né? Que é o que tá... Previsto no layout, né? Peraí. Aqui. Ó, vou mudar essa cor aqui, ó. Tá mudando lá, ó. E aí... Aqui no desabilitado fica a mesma cor, né? Deixa eu ver. 14, 14 é a mesma cor. Show de bola. Tu usou o seletor SVG, mas é uma tag imagem, não? Então, cara. Essa lib que eu instalei aqui, que é a SVG injection. Quando eu rodo esse script aqui, ó. Esse script que quando eu carregar a tag, aqui. Ele consegue manipular... Não sei como que funciona. Vários pontos o script faz, né? Mas ele vai alterar essa tag aqui pra um SVG. Então, o melhor que eu fazer é... Converter isso aqui no SVG. Fazer uma bruxaria aqui, né? Bravo, né? O... Por isso que eu até ia usar isso aqui. Porque se eu não usasse uma tag imagem, cara. Eu não consegui manipular SVG. Não teria como. Então, tá por isso que eu usei essa lib aqui, hein? Object Fit. Ah, eu ia mostrar pra vocês, né? Eu ia mostrar o Object Fit. Quer ver, ó? Vamos pegar uma imagem zoada aqui, galera. Vamos pegar uma imagem zoada. Aqui, né? No zoom ficou no Trolls ali, né? Ó, o mar tá redondinho aqui, né? Vamos pegar uma imagem zoada aqui. Precisa aqui, ó. Imagem zoada. Não sei o que vai aparecer aqui. Vamos pegar uma imagem que não seja quadrada, tá? Precisa uma imagem que não seja quadrada. Essa aqui, essa aqui não é quadrada. Essa aqui não é quadrada, ó. Vamos abrir ela numa nova guia aqui. Ó, ela não é quadrada, beleza? Tão vendo que não é quadrada? Aqui, eu vou pegar ela direto aqui, ó. Vou tacar ela aqui agora. Curta só. Curta só. Aqui, vamos duplicar esse cara. E vamos tacar ela no lugar. Se eu não estiver falando besteira, ela vai ficar certinha. Ela vai ficar certinha. Então, deixa eu jogar isso aqui pra cá. Ó, ficou certinho. Vou tirar o Object Fit. É pra imagem ficar zoada. Tá vendo que ela ficou meio esticada? Deixa eu deixar o Object Fit aqui, ó. E vou mostrar ela aqui, ó. Ó. Com o Object Fit, sem o Object Fit. Object Fit, com o Object Fit. Com o Object Fit, sem o Object Fit. É, como que eu posso explicar isso, cara? Como que eu posso explicar isso? É... Deixa eu ver, acho que eu consigo desenhar aqui. No caso, essa imagem aqui, cara. Essa imagem aqui, ó. Como que eu pego as formas aqui, meu? Eu instalei esse negócio e não aprendi a usar ainda. Aqui, forma. Tá, vamos pegar um quadrado. Que é a nossa imagem, né? Ela é tipo um retângulo. E aqui... E aqui tem a nossa área, que é um círculo. Vamos supor que esse... Ei, como que eu movo o círculo aqui, hein? É, daí eu quis pegar um negócio pra explicar. Não sei usar, né? Como que eu movo o círculo aqui, meu? E não dá certo. Aqui tem preenchimento. É, não... Eu quis fazer o bagulho aqui pra mostrar. Vamos fazer aqui assim, ó. Aqui, área. Simula que isso aqui é um círculo. Ó, simula que isso aqui é o círculo perfeito, né? Sem o Object Fit, eu quero que a imagem se enquadra. Correto? Então, o que vai acontecer com a imagem? Cara, ela vai ficar zoada. Ela vai, tipo, compactar ali. Ela vai ficar, tipo, super espremida. No caso, essa imagem aqui, ela é maior. Então, tá vendo que, tipo, estica aqui o negócio, ó? Essa imagem aqui, ela é mais larga. Então, ela vai esticar a imagem. Pra tentar se encaixar no quadrado. O Object Fit vai fazer, tipo, isso aqui. Ele vai encaixar certinho. Aí, o Object Fit vai, tipo, apagar isso aqui, ó. Essa região aqui, ó. Vai ser apagado. Ele vai tentar encaixar o que der. Então, obviamente, o que for menor, né? Então, ele vai encaixar 100% da altura da imagem. E aí, o que sobrar aqui, o que sobrar aqui, ó, dessas regiões, vai ser cortado. Aí, por isso que a imagem fica bonitinha ali. Ó, vamos ativar o Object Fit de novo. É que aqui tá bem pequeno, né? E não é uma imagem tão zoada. Mas já dá pra perceber, né? Deu pra perceber ali, né? Que, tipo, essa imagem, ela é mais larga do que... Tipo, ela tem uma largura maior do que uma altura. Então, ela comprimiu a imagem aqui. E aí, obviamente, justificou ela. Aí, faz esse Object Fit. Essa EVG não perde qualidade? Na verdade, a imagem perde qualidade, né? Aí, o SVG fica melhor pra manipular. Porque o SVG vai ser... Cara, é um vetor aqui, né? É um vetor sendo desenhado em tela aqui. Então, não usou. Deixa eu voltar com a minha imagem aqui, bonitinho. Beleza, beleza, beleza. Aqui foi. Ficou certinho, né? Aqui, acho que não tem mais nenhum detalhe, né? Aí, aqui, ó. Vamos supor que a gente diminui o tamanho da tela, né? É aquele negócio que eu falei ali, ó. O Pad vai ficar aqui embaixo. Então, ele vai subir aqui pra cima. Eu, na verdade, eu vou colocar um Pad em cima e embaixo, eu acho. Deixa eu pensar. Eu vou colocar um mínimo de Pad em cima, eu acho. Pra ele poder afastar um pouquinho. Senão, ele vai colar muito ali. Deixa eu ver aqui um negócio. Aqui na main. Bim, 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 bim. Opa, não é que não... Calma lá. Ah, tá. A main tá aqui. Eu disse, ué, como que isso... Esse aqui é do header, tá aqui? Não faz sentido. Onde que tá o nosso Pad aqui, ó? Deixa eu colocar um Pad em bottom. Top também. Tem 24. Provavelmente ele vai gerar um scroll aqui agora, né? Aí eu tenho que ver depois. Mas pelo menos agora ele não cola lá, né? Aí depois a gente resolve essa... Responsividade ali. Tá. Vamos fazer esse footer aqui agora. Esse footerzito. O que que vai ter nesse footer? Bastante coisa, hein? Bastante coisa. Ó, por coincidência tá tocando Imagine Dragons aqui, né? Só que obviamente não é música Error, né? Por coincidência tá tocando Imagine Dragons. Beleza. Eu posso fechar tudo isso aqui. Fechar tudo isso aqui. E aqui no footer. No footer. No footer. Tá. A gente vai ter uma div. Aqui eu vou copiar isso aqui pra acelerar um pouquinho o processo. Vou deixar isso aqui assim, ó. Que a gente vai usar várias vezes ícones aqui. Então aqui a gente copia esse cara. Esse aqui é o hertz. Ok. Aqui a gente vai ter um... Eu vou botar dentro de um h2. Chamado Ayers. E dentro... É o mesmo tamanho aqui, só cores diferentes? Deixa eu ver. Não, é o tamanho diferente. Vou botar escrito no h3. E aqui eu boto... O nome da banda, Serena. Ok, ok, ok. Eita. Aqui a gente vai ter uma outra div. Que aí vai estar cheio de ícones ali, né? Deixa eu duplicar aqui várias vezes. Aqui vai ter o ícone repeat. Repeat. Aqui, chevron. Pra que lado? Do left. Esse cara é um button. Na verdade todos podiam ser um button aqui, né? Mas a gente não sabe o que que deve fazer efeito de clique. Por hora eu vou botar só um button nesse. Por quê? Porque esse aqui tem um background, né? Então pra poder fazer esse preenchimento, eu vou botar esse cara num button. Aí esse aqui é o play. Aqui, pra seguir a ordem aqui, a gente bota um type luton. Beleza. Aqui eu vou duplicar mais uma vez. Seren right. E esse cara, como se chama? Não sei. Rotate eu chamei? É o rotate c... É, tá um nome estranho, né? Que seria loop, talvez. Cara, vamos renomar esse SVG aqui. Aqui eu vou chamar de loop. Loop. E aqui, no cantito, a gente vai ter outros dois ícones. Aqui tu pode recortar. E aqui a gente duplica duas vezes. Esse aqui é o de volume. E esse aqui é o espanta, sei lá como que é. Minimize. Aqui tá até errado, né? Tem dois pontos, né? Aqui, ó. Tem dois pontos esse cara, hein? Beleza. Os bagulho que ficaram zoados, né? Ícone de coração. Esse aqui é o seto para espirrera. E aqui no player. Seto para direita. E aqui no player. Ícone da ação de looping. Se tira assim, né? Ícone da ação de repetição. Volume. Volume. Ícone para... Minimizar a aplicação. Ok, 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 ok. Deixa eu ver como que ficou. Já esses caras. Bonito, bem organizado aqui. Já tá top. Acho que nem precisa melhorar. Tá até melhor do que o próprio Totó. Tá bonitassa. Ok, 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 ok. Aqui, então, deixa eu fechar isso aqui. E aqui a gente tem que criar um novo arquivo, né? Chamado footer.css. Jogo esse cara para o lado. Aqui a gente tem que importar ele, se não funciona. Footer.css. Deixa eu ver se tem alguma coisa do footer em algum lugar. Escrevi alguma coisa aqui, ó. Aqui dá para remover. E beleza, ó. O nosso footer aqui, jovens. Aqui também vai ter uma div, né? Aqui vai ter uma div, porque ele é um pouquinho maior do que esse aqui, né? Ele ocupa uma região um pouquinho maior. Então, esse cara, qual que é o tamanho dele? É 1920 menos, aí, menos esse espaçamento aqui, né? 102 e 102 aqui também? E não dá para ver, hein? 105. Mas não dá para 100, né? Então, fica mais fácil a conta. 1720. Tá, meio grande isso aqui, hein? Mas, beleza. 1720. Gente, aqui eu vou ter que colocar em uma div também, que nem os outros. Aqui a gente vai botar um class. A gente chama de footer.content. Então, nosso footer aqui, displayflex. É isso. O nosso footer.content. Quixi, 100%. Mas o máximo dele é 1720. Aí, vai ter um padding, que é para poder fazer esse afastamento aqui de cima, né? Quem que está mais alto aqui é esse cara, né? Mas tem que ver comparado aqui, né? 22. Então, um padding de 22. É em cima e embaixo, 22? Deixa eu ver. É. Mas não dá para 24, né? Fica um número mais quadradinho. 24, eu vou botar um mínimo de padding aqui na lateral, tá? Já 24. Então, fica 24 aqui e em cima e embaixo. Ok. Esse cara aqui, displayflex. alignItemCenter. E justifyContent.spaceBetween. Então, o nosso player aqui fica aqui na esquerda. Esse aqui vai para o meio. E esse aqui vai lá para a direita. Só que pensando bem, eu acho que não vai ser SpaceBetween, cara. É, não está proporcional aqui não, hein? Aqui não está proporcional não. Aqui está 293. E aqui está quanto? 500 e pouco. Esse cara está no meio da tela, hein? E como que eu vou fazer no meio da tela esse cara, hein? Boa pergunta. Cara, como que eu vou colocar esse cara no meio da tela, hein? Aí me lascou. Porque dependendo da largura da tela, ele não vai ficar no meio. Meu amigo. Aí me quebrou, hein? Alto. Mas o alto, ele não vai ficar no meio da tela, entendeu? Ele não vai ficar no meio da tela. O alto, ele não vai ficar no meio da tela. Ele vai ficar no meio dessa distância aqui, ó. Entendeu? Porque o SpaceBetween, ó. Vou salvar aqui para vocês poderem ver, tá? Vou salvar aqui, vou salvar aqui. Não era para ficar no meio da tela, cara. Tá. Deveu uma coisa errada aqui, hein? Como que ele está ficando no meio da tela, cara? Porque para mim... O que que ia acontecer aqui? Deixa eu até pausar a música, não consigo pensar aqui. Ó, tenta ir ensinar comigo. Eu botei um FlexRow aqui, beleza? E eu afastei os itens. Então, esse aqui vai ocupar essa região aqui, que seria tipo uns 320 pixels. Esse aqui, que é o outro grupo, né? Que é esse grupo aqui, ó. Que é essa div aqui. Vai ocupar seus, sei lá, 100 pixels aqui. E esse cara, ele vai ficar no meio dessas duas distâncias. Então... Ó, aqui é um exemplo, cara. Tá vendo essa resolução aqui, ó? Para ele poder ficar no meio da tela, tá vendo que ele tem que ficar muito mais para a esquerda que para a direita? Porque olha a proporção aqui, ó. Aqui ele está 500 e pouco desse item. E aqui ele está 200 e pouco desse item. Por coincidência, na minha tela, deu certo para ele ficar no meio. Mas eu vou aumentar o tamanho disso aqui, quer ver? O que vai acontecer? Que esse cara vai mais para lá? Porque ele vai pegar uma distância proporcional aqui para os dois, ó. Vai pegar uma distância proporcional aqui para os dois. Então, ó. Deixa eu aumentar esse cara aqui para vocês poderem ver aqui, ó. Curta só. Ó, aí trolou. Porque o Justify, Content, Space Between ali, ou Out, que vocês sugeriram, vai fazer tipo que seja proporcional aqui. Então, ele não vai manter o meio da tela. Morou? E outra com o volume do zoom. É, foi isso que eu fiz, cara. Usa o Space Iron, também não vai dar certo. Eu sei o que pode dar certo, cara. Eu sei o que pode dar certo. Se eu já saber o tamanho deles. Ah! Se eu limitar o tamanho desses dois caras aqui, eu sei que esse cara fica no meio da tela. Por quê? Porque que eu vou botar o mesmo tamanho para os dois. Se eu falar que esses dois tem no máximo 200 pixels, esse aqui ele vai ficar no meio da tela. Aí, ó. O Gabriel, acho que é. Seria G, B, R, L. Seria Gabriel, eu acho. Ele já sacou ali. Se eu limitar o tamanho desses dois aqui, aí vai dar certo. Quer ver? Ah, vou ter que limitar o tamanho desses dois. Esse cara aqui, provavelmente, eu ia chamar de Music, né? Só para testar aqui. Music. Então, aqui eu coloco o Music. Eu vou limitar. Ele que ele cumpre 100%, né? Mas ele vai ter um Max Wish de 300 pixels. Então, tanto o Music quanto esse cara aqui que eu posso chamar de... Eu vou chamar de Controller... Controller... Eu vou chamar de Controller. Tanto esses dois aqui, ó. Eu vou limitar o tamanho deles. Aí, eu tenho, tipo, um escopo controlado. Então, eu sei qual começou o tamanho deles. Então, o meu Player, que é essa Div aqui, ó. Ela vai ficar no meio. É garantido que ela fica no meio. Vamos botar um Background Blue aqui para a gente poder saber em que eles estão. Ó, foi lá. Só falta salvar, né? Olha lá. Aí, é garantido que esse cara fica no meio. Então, mesmo que, tipo, esse cara cresça para caralho aqui, vai ficar no meio. Só, obviamente, ele não pegou bem o meio da imagem, né? Mas ele está no meio da tela. Tipo, ele está no meio da tela, né? Espera aqui. O que esse cara aqui não está colocando? Hum? Deixa eu testar um negócio. Eu tenho que testar um negócio. Aqui eu vou chamar de Player. Um Background Green. Sei lá, um vermelho. Tá, faltou salvar aqui também. Hum, hum, hum. Acho que falta um Flex 1 aqui, hein? Aí, eu não preciso desfixar esse Bitune aqui. Ué. Ah, faltou o Margem Alto aqui, hein? Faltou o Margem Alto aqui, hein? Ah, agora sim, meu. Agora sim, agora sim, agora sim, agora sim, agora sim, agora sim. Aí, não precisa desse cara aqui. A gente pode voltar para o X-File Content. Esse Bitune. Eu achei que eu ia ter que mandar ele ocupar 100%. Ah, agora sim. Faltou o Margem Alto, né? Continuando aqui, continuando. A gente já organizou aqui o Player, né? Então, ficou esse tamanho. Dá para ser um pouco maior, né? Que está sobrando espaço. Então, eu vou botar uns 400. Dá para ser um pouquinho maior. Uns 400, uns 600, talvez. Aqui já é muito, eu acho. É. Vamos deixar uns 400. A gente vai ver depois. Ok. A nossa classe Music aqui agora. Nossa classe Music. O que vai ser aqui? Vai ser um Display Grid. Beleza? Template Column. 1fr, 1fr. Não. Um pouquinho diferente, na verdade, né? 1fr, 1fr, não. Pode ser 30px aqui. E aqui fica uma fração, né? No caso, fica o que sobra. Agora, o Gap. O Gap vai ser, em cima e embaixo, 6px. E na lateral aqui, vai ser 42. 42px. Eu usei um Grid aqui, porque eu vou mandar esse SVG aqui, ocupar duas linhas. Então, obviamente, vai ficar centralizado aqui. E esses caras vão ocupar uma linha cada um. E vão estar numa coluna. Então, ficou essa estrutura aqui. Essa coluna de 30px. E essa aqui, o que sobrar do espaço aqui. Então, ficou nessa estrutura. Obviamente, aqui, a minha imagem, que é uma SVG. Aqui, o nosso Grid, o Grid Row, é de 1 a 3. Aí, eu já mostro porque é de 1 a 3. Vou mostrar ali em tela. Aí, o meu SVG, ele vai ocupar 100%. E a altura vai ser alto. Ok. Beleza, beleza. Agora, o nosso H2. Nosso H2. Nosso H2 vai ter um Color, Var. Esse aqui, o que é esse aqui? Esse aqui é o Terciário, né? Terciário, na verdade. Terciário. O Pound Size, 24. 1.5, né? E Line 8 deve ser 28, eu acho, né? É, 28. Line 8, 28. 1.75, o Rain. E o Point Weight médio, 1.500. Ok, ok. Aí, o nosso H3, né? Tá no H3. Aqui, já vai estar com essa cor. Beleza. O Font Size, 18. 1.25, Rain. Line Rate, 20. 1.25, Rain. O Color já tá essa. E o Point Weight médio aqui, também. Ok, ok, ok. E aqui, esse texto, ele tem que estar em caixa alta, né? Então, pra garantir, texto de transform, uppercase aqui. Uppercase. Vamos já atuar nesse cara aqui. Vou atuar nesse cara já, pra deixar um pouquinho organizado. Aqui dentro do Plays, 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 Align Items, Center. O Gap aqui, eu vou botar esse Gap aqui, de 36. Então, aqui vai ter um Column Gap de 36 PX, 36 PX. Ok, 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 ok. Aqui, eu vou ter que colocar num grupo esses caras aqui. Deixa eu pensar. Eu vou ter que colocar esses caras num grupo, na verdade. Isso aqui vai estar num grupo, cara. Aqui, eu vou ter que botar num Gave. E aqui, ó. Aqui, eu vou chamar de Player... Player Man? É o centro do Player, né? Vamos no Player Man. Aí, na verdade, o Gap vai ser esse aqui, ó. 104. Vamos levar pra 100, né? Pra ficar mais bonitinho. Pra 100. E aqui, o nosso Player Man. Seguindo a mesma coisa aqui, ó. Só o que muda aqui desse... Esse é o Gap aqui, ó. 36. 36. Beleza. Aqui, o Button. Esse botão... Esse botão aqui vai ter uma altura de 48px, um Line Rate... Opa, Line Rate, não, né? Uma altura de 48px, um Border Rate de 50% pra ficar redondo. Um Background aqui. Um background aqui. Background, que é aquela cor de fundo. Não, aqui é outra cor, na verdade. É outra cor, sim. É outra cor. Deixa eu criar essa cor aqui, hein? Aqui eu vou chamar de Background Light. Que é um... Um background mais branquinho. Mais claro. Então, aqui é o background de Light. Aqui, o mesmo exemplo de antes. Eu vou botar um Display Plex pra poder centralizar o ícone no centro. Ok. Todos os SVG tem o mesmo tamanho, será? Deixa eu ver. 24, esse... Hum, eu acho que esses aqui são maiores, hein? Então, o SVG do Player, que é o primeiro SVG aqui, hein? Vou colocar um índice de 24. E uma altura alta. Aí o da Main aqui, ó. Esse aqui, eu vou botar todos iguais aqui só pra testar. Eu vou botar de 32, só pra ele ficar um pouquinho maior. A gente tem essa aqui, pô. E aqui é alto também. E esse SVG que a gente bota o margem alto, né? SVG do Button aqui. O alto pra ele poder centralizar, né? Pra ele ficar bem no meio dessa resolução aqui. E aí esse aqui, que eu chamei de Controller. Spike Flex, Align Item Center. O Gap aqui é de 85. 85 px. E aí o tamanho da SVG aqui, né? 32. 32. Oi! 32 px. E aqui a altura... Alto. Só vou salvar esse aqui e vamos ver como que tá ficando. Tá? Aqui tá zoado ainda, pera aí. É... É até aqui, né? Ok? Ó. Grid lá que eu expliquei a vocês. Deixa eu até dar zoom pra vocês poderem ver aqui. Só aqui, ó. Pra poder esses ícones forem lá, bem pro cantinho. Aqui, depois, eu tenho que botar onde faz content, flex end. Que daí eu jogo todos os itens pra direita. Pro final, né? Então, ó. Vou lá pro final. Aqui, ó. Deixa eu remover esse background azul. Pra poder mostrar pra vocês. Como que foi o grid que eu fiz aqui, ó. Vamos dar um zoom? Pera aí. Deixa eu comentar esses caras aqui, ó. Não vai quebrar? Acho que quebrou aqui, hein? Deixa eu ver. Não, comentei certo, né? Deixa eu ver. Não, tá certo. Ó, deixa eu dar um zoom pra explicar o grid pra vocês. Ó, olha que massa aqui do navegador. Eu consigo botar um grid aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Os espaçamentos aqui do bagulho. Aqui, ó. Mas SVG, ele tá ocupando duas colunas aqui agora. Ó. Uma linha. Duas linhas. Três linhas. Por isso que eu botei um... Um grid row aqui, ó. D3. Aí ele ocupa três. Vou tirar isso aqui, ó. Vai bugar. Vai bugar. Por quê? Porque o Riot Games, ele tem que ir pro lado aqui, hein? Ele tem que ir pro lado. Se for seguir a ordem exata, né? Mas como eu mandei meu coração ocupar... Duas linhas, o Riot Games foi ocupar a outra parte aqui, ó. Que é embaixo do ar. Agora, pra eu descentralizar meu coração, o que falta fazer aqui, ó? Eu tenho que falar pra descentralizar o centro. Então, o meu SVG aqui, ó. Eu boto um align self, que é ele mesmo, né? Eu tô alinhando ele mesmo. Então, eu boto o center. Aí ele vai parar no meio aqui agora. Manjou o que dá pra fazer com o grid, massa, né? Vou desabilitar aqui. Aí ficou o que tá previsto aqui do layout, né? Ó, desse jeito. Ó, eu tô com um puta zoom aqui, né? Nossa. Ficou certinho, hein? Por que que eu fiz isso? Pra quando chegar no mobile... Eu acho que no mobile é um formato diferente, né? Deixa eu ver aqui, ó. É, no mobile, na verdade, ele só fica oculto aqui. Mas eu queria mostrar um conceito pra vocês, né? Então, como que dá pra... Ah, o mobile, na verdade, ele tá aqui, né? Dá pra usar o grid aqui, ó. Continuamos usando o grid, né? Mas... Deu pra aplicar um conceitinho legal do grid aqui. De como espaçar ele. Aqui ficou bem no troll, né? Bem no troll, esse negócio aqui. Deixa eu ver aqui o que aconteceu aqui. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Aqui pegou esses tamanhos, beleza. Beleza, 24. Agora, esse cara aqui, eles tão grande, hein? 32 ficou grande. Qual que é o default deles? É 32, na verdade, né? Não, esse aqui é um pouquinho menor, né? Ele é um pouquinho menor. Esse do... Botoneira, ele é menor. Tá. Se eu tirar esses tamanhos aqui, deixa eu ver. Eles pegam o tamanho normal do SVG já, né? É, talvez nem precisaria colocar, cara. Ah, não, esse aqui é do controle, peraí. Esse aqui. Esse cara é o menor. Só eu não sei... Ah, faltou salvar aqui, né? Acho que ele não pegou o background aqui, né? Só aqui... O que o SVG não ficou no meio aqui? Se eu toquei um alto aqui. Eu acho que esse SVG, ele tem... Ué. Tá, eu me coquei com uma coisa aqui, hein? Por que o filho aqui não tá no meio? Por que tu não ficou no meio, cara? Era pra tu ficar no meio, ó, hein? Quer dizer, ele tá... Tá, isso aqui não faz sentido, cara. Não faz sentido, ele não tá no meio aqui, hein? A câmera e a meta ficou na frente? Ah, meu irmão! Aí eu trolei, hein? Deixa eu tirar um pouquinho os... Aí a meta trolei, hein? Peraí. Ih, eu não olhei o chat que antes... Aí me sacanil, hein? É, a câmera fica na... Deixa eu ver aqui, meu... Deixa eu jogar essa câmera aqui pra cima. Ih, eu demorei pra olhar o chat, foi mal, galera. Mas tá aqui, ó. Mas vocês estavam vendo aqui, né? Que tava zoado, ou não? Aqui tá zoado, cara. Era pra tá pegando o meio esse cara. Ai, cara, às vezes tem negócio aqui que não faz sentido, né? Agora eu quero entender por que esse player não tá ficando no meio, cara. Porque é só ele que tá zoado aqui, né? Que faltaria arrumar. Os outros ficaram certo aqui, né? É só esse player. Deixa eu tirar esse Border Rage daqui dele. É, ele não tá pegando o meio, cara. Não tá pegando o meio. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho dele aqui. Deixa eu reduzir, na verdade. Na verdade, acho que ele tá no meio, né, cara? Tá proporcional aqui, né? Pra ver que quando eu taco o Border Rage, dá a impressão que ele não tá no meio, cara. Será que é a impressão do símbolo? É, eu acho que é por causa do símbolo, né, cara? Ele não tem que ficar bem, bem no meio, né? Eu vou ter que fazer um ajuste fino aqui pra ele ficar no meio, cara. Tá bom. E aí, então, hein? Deixa eu adicionar uma margem aqui. Vou botar alto aqui, alto aqui, e aqui bota uma margem de 4PX. Vou tentar jogar ele mais pro meio aqui. É, margem... Left. Aqui, acho que ele tá no meio agora, 6PX. 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 E aqui era quanto antes? 48PX, né? Poxa, a música é boa. Tá. Entrou no campo, porque daí não vai pegar margem no canto lá. Vou ter que tacar um Pad aqui, cara. Alto, beleza. Vai ficar no meio. Quer dizer, em tese, né? No meio. Agora não ficou no meio. Por quê? Porque bugou aqui, será? Agora ficou no meio. Quer dizer, não meio no meio, né? Vou ter que botar um Pad em um... Right. 6PX. É que o problema é que o Pad vai afetar o tamanho da SVG, cara. Tá. 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 O Pad vai afetar o tamanho da SVG, hein? Deixa eu botar um Pad em aqui, será que dá bom? Deixa eu ver. Ih. Ah, não é right não, é... É left, meu. Agora acho que tem que ser um pouquinho mais... Ei, meu. Um pouquinho menos. Tá. Tá. Talvez um 5. Acho que é um 5, hein? Acho que agora ficou no meio. Tive que botar um Pad em para compensar aqui. Realmente eu não sei por que que ele está... Ele está... Não ficou bem central, cara. Não ficou bem no meio, né? Agora parece que eu mexi na largura, ele não... Ele vai ter que arrastar um pouquinho mais para o lado novo. Deixa eu tentar tirar aqui, hein? Talvez um 3. Qual que é o tamanho aqui? 48. Então aqui 3. Deixa eu ver se esse aqui está com o tamanho certo. 32. Deixa eu ver. 32, 32, 32. Ah, esses aqui não precisam nem mexer na largura deles. E eu pego por default aqui, hein? Aqui está certo o tamanho? 18, 25, né? Parece que está maior. Tá. 18, 25. Não. 18, 20, né? Vamos pôr um 2, 5. 1, 25, beleza. Ok. Falta só fazer o... O chubi-chubi ali, né? Esse negócio aqui. Quer dizer... Isso não é mais coisa, né? Mas para hoje fica isso. Vamos fazer o nosso... Timeline ali agora. O que que vai ser essa timeline, cara? O que vai ser essa timeline? Vai ser um spam. Vai ser um spanzinho mesmo. Vai ser um spam aqui. Um spam? Deixa eu pensar. Hum... Vai ocupar 100%. Essa bolinha tu pode fazer com o before. Ah! Ah, um spam. Um spam. Um spam. Hum... Sim. Então, beleza. Vou botar num spam aqui essa timeline. Então, aqui eu vou botar um class. Vou chamar de timeline. Ok, ok, ok. Eu vou botar ela bem aqui em cima. Para ficar perto do footer. Aí... O que que tinha aqui que eu apaguei? Fiz o meu erro, hein? Não, só esse cara aqui. Tá. Aqui. Vai ter que ser um position relative. Aí... Essa timeline aqui... Ela vai ser uma posição absoluta. Posição absoluta. Vai ter um top. Deixa eu ver aqui quanto que eu preciso jogar ele para cima. Qual que é a largura desse cara aqui? Aqui tá falando zero, né? Vamos ver que eu não... Tá falando zero? Como zero, cara? Tá. Não faz sentido isso aqui, né? Eu acho que deve ser uns dois peixes esse cara. Eu vou copiar essa cor já, né? Mas então, como vai ser dois peixes, para que ele fique no meio, eu vou ter que botar menos um aqui. Left zero também. Aqui, a largura, eu vou colocar 400 peixes por hora. E uma altura de dois peixes. Aí, para ter aquela cor de fundo, né? Vai ser esse background linear. Só que não vai ser em borda. Ok. Deixa eu ver como que ficou aqui já. É, não renderizou, não. Eu escrevi errado. Ah, escrevi timeline errado, né? Se eu escrever certo, talvez funcione. Vamos ver. Ah, funcionou. Ah. Só que eu acho que é mais... É mais... 4 peixes, talvez? Olha, eu acho que é uns 4, hein? Não tá muito fino, hein? Não dá pra ver muito, hein? É. Eu vou deixar 4 por hora. Ele tá um pouquinho mais grosso. Aí, para fazer essa bolinha de luz aqui, a gente vai usar um before. A gente vai usar um before aqui dentro. Aqui. Aqui. E aí, para fazer esse cara, a gente vai usar um before. Onde o content dele vai ser vazio. Beleza. Deixa eu ver o negócio aqui, hein? Ele tá no meio, mas, ó. Tá no meio, tá. Tá. Eu pensei em colocar ele com posição absoluta aqui, mas não vai dar certo. Que eu vou ter que saber o tamanho desse elemento para poder colocar uma posição absoluta aqui. Deixa eu pensar aqui. Cara, eu vou... Não vai ser absoluto isso aqui, não. Deixa eu testar aqui. Ahn... Um widget. Olha, eu tô aqui, né? 16 px. Uma altura de 16 px. Aí, um border radius de 50% para ficar redondo. A cor... Essa cor louca aqui, hein? Que eu acho que eu nem tenho ela mapeada. Ou tenho? Deixa eu ver. Eu tenho sim. É a 2e, f4, né? Essa cor mesmo. Secundário. Aí, o background aqui é a silver secundário. Beleza? Deixa eu ver onde ele vai parar aqui agora. Vai parar em algum lugar, hein? Ok. 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 Frank, essa cor... Deixa eu botar uma outra cor aqui para poder ver, então. Tá. Tem que botar um bloco, senão ele não vai aparecer, então. Tá lá ele. Aqui... Vou colocar um display flex. E aí, eu vou jogar ele lá para a direita. Então, flex direct. Enche. Ó, foi para cá. E aí, para eu poder centralizar ele, eu vou ter que pegar esse top aqui. Tem que botar um transform aqui. Um transform. Um translation no y. E aí, eu preciso botar menos 2. Aí, era para subir, né? Por que não subiu? Não sei. Por que não subiu? Eu não sei, né, meu? É mais, na verdade, né? Tem que ser 6. Seria 16. Sim, sim, tem que ser 6. Por quê? A linha mede 4, né? E ele tem um preenchimento de 16. Para ficar bem o 4 no meio aqui, eu tenho que ter uma progressão de 12 em cima e 12 embaixo, né? 6 em cima e 6 embaixo, né? Daí, fecha 12, que é o... Aqui 6 e aqui 6. Então, dá 12 mais o meio 4. Então, fecha 16, é. Tem que ser 6 menos 6. Tá certo, certo. Então, tem que ser menos 6. E aqui, esse background aqui é um var secundário aqui. Vai formar. A bolita ali, né? Só que aqui ele está emitindo luz, né? Ah, ele tem um filter aqui. Para poder emitir luz. Vamos ver esse filter aqui. É, não funciona. Puta blur também, 16 pixels, cara. Vai fazer o maluco desaparecer da tela aqui. Eu não consigo editar aqui, né? O blur. Ah, ele não vai deixar eu editar aqui. Deixa eu botar um peixinho e ver o que acontece. Bom, meu. Fecha isso aqui. É, começou com um pouco de luz ali, né? 10, dá boa? Mas... É, desapareceu aqui. Um 5. É, só pica a alma aqui da bolinha, né? É muito blur, cara. É muito... Eu não sei como que ele aplicou o 16 de blur aqui, hein? Ou tem outras elipses aqui, hein? Essa aqui, né? Tá, tem uma normal e uma com... Ah, ele fez a luz com uma outra elipse. Não, mas daí não tem como, hein? Não, vamos usar essa aqui mesmo. Se eu botar um 2, não vai ter como. É, não vai ter como emitir luz em si, né? Tá, por agora eu vou deixar assim. A gente vê na outra live como até aplicar esse brilho aqui. Ou se eu mudo a estrutura aqui. A estrutura desse cara. Por agora fica assim. Assim. Mas acho que ele tá ficando igual a explicação aqui, hein? Aqui tá certo o espaçamento? Parece que tá tão distante ali. Quanto que é aqui, hein? 86. Deixa eu ver aqui, hein? 85, né? Cara, dá pra deixar um pouquinho mais perto, eu acho. Tá, muito distante esse cara, hein? Bota uns 50, eu acho. Vai ficar muito longe. Aqui, ó. 5, né? Ah, esse aqui também não tá no meio, né? Esse aqui tinha que tá no meio. Ah, ó. Outro cara que tinha que tá no meio aqui. A gente vai ter que limitar o tamanho desses dois caras aqui também. Tem que mudar isso aqui. Deixa eu mudar isso aqui já. Ó, esse aqui teria que tá no meio. Ele não tá no meio. Então, o que tem que ser feito aqui? Fechar isso aqui. Deixa eu pegar esse header. Deixa eu pegar o HTML pra me lembrar da estrutura. Aí a gente tem uma nave. E a div user, né? Então, aqui dentro do header, a gente tem que falar que tanto a nave quanto a div user, elas vão ocupar 100%, mas vão ter um máximo de largura. Quanto que essa div aqui precisa usar hoje? Deixa eu ver aqui. Cavalo. 328. Vou botar 230 aqui. 330 px. Agora a gente centraliza o nosso texto, hein? Ah, agora pegou no meio, ó. Só que, obviamente, aqui foi pro trolhos, né? Aqui foi pro trolhos. Deixa eu ver. Quanto que esse cara aqui tá ocupando? É, eu vou ter que tacar um... Vou ter que tacar um flex zoom nele aqui, né? Vou ter que mandar ele ocupar 100%. Ué. Ah, é aqui que cagou a orientação, tá? Pera aí. Ah, deixa eu apagar isso aqui, isso aqui não precisa. Só que zoa a orientação. Aqui, ó, no user, que é o que ele tá ocupando aqui, ó. Como eu botei um tamanho pra ele, os itens, obviamente, eles foram agora pra... Começaram na esquerda, né? Que é a origem deles. Só preciso falar aqui, ó. Eu quero que os itens sejam justificados. À direita. Tem um bottom flex end aqui, ó. Dez voltou lá pra direita agora. Como eu jogo o elemento position absolute 100% no left pra ficar na direita? Tu não bota o left daí, cara. Tu bota um right. Por exemplo, esse cara aqui tá absoluto, né? Vamos supor que eu quero que ele comece lá da direita. Aqui, ao invés de ter usado um left, eu boto um right daí. Ó, curta só. Aqui no footer. Tá vendo que eu botei um left aqui, ó? Se eu botar um right, ele vai lá pra direita agora. Ó. Vai lá pra direita. Entendeu? Aí tu usa a orientação no right, né? Se você quer que ele fique lá à direita, né? E se tu quer que ele fique ao centro, você bota left e right zero e bota um margin out. Ele fica no meio. Desse sitezinho hoje. Teria que adicionar umas animações, obviamente. Fica pra uma próxima live, né? Preciso deploy aqui na aplicação. Tá aqui dentro de Music Legends. Dentro do meu domínio. Então tá o que foi feito neste vídeo. Falta adicionar mais algumas coisas. Então eu já elenquei aqui. Fazer um evento de reprodução aqui, que é um timerzinho. Então quando der player aqui, poder... Esse spam aqui, né? Que foi feito... Ele poder percorrer aqui a tela, né? Então ele crescer em tela. Uma animação de hover. Fazer alguma animação aqui de hover quando... Com seu hover aqui em cima de cada elemento. Sei lá, fazer algum hoverzinho aqui, enfim. Fazer algum tipo de animação. Responsividade. Tá esse layout aqui em mobile. Que no caso já tem. Já tem o protótipo aqui, né? Então tem o mobile. Então tem que deixar ele responsivo. Método de like. Brincar com o preenchimento do SVG aqui. Então fazer um like na música. E um controle de música. Que no caso seria aqui, ó. Tanto aqui quanto aqui. A gente fazer uns skips, né? Controlar esse número aqui. Então fazer de 1 a 20, né? Enfim, se tiver 20 itens, né? A gente fazer uma navegação entre eles. Pra poder mudar o nome aqui embaixo. O nome do artista, né? O nome da música. E talvez mudar o fundo aqui, né? Ver o que dá pra... Pra fazer. Então é isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham curtido do vídeo aqui. Não sei quantas partes vão ter. Mas eu acho que talvez vai mais uma ou duas. Espero que tenham aprendido alguns conceitos novos aí. Então... Se puderem ajudar aí. Se inscrever no canal. Eu sei que é novo, hein? Então pra ajudar no engajamento. E aquelas clássicas fases, né? Deixar um joinha aí. E se quiserem comentar alguma coisa que poder ter melhorado aí. Ou sugerir algum layout. Enfim. Use os comentários do teu vídeo. E também me sigam na plataforma que foi gravada isso aqui, né? Que é a Twitch. Certo, meus jovens? Muito obrigado. Valeu. Falou. Falou.